Olá a todos, é com muita alegria agora que vamos ver o trabalho realizado na Igreja de Nossa Senhora da Penha, na cidade de Passos, Minas Gerais. Foram várias as etapas e vários os processos. Nós temos ali pinturas em parede, temos também pinturas em azulejos, e tudo isso foca a busca de uma harmonia. A ideia foi evangelizar por meio da arte, resgatando o sentido da Bíblia pálperum, isto é, a Bíblia dos pobres, tal como o programa que o Papa Gregório já propunha há tanto tempo atrás. Com isso, a catequese, a educação, ela pode atentar essas imagens com uma forma de didática, para memorizarmos melhor os fatos dos evangelhos. É importante também destacar o respeito. Ali havia o trabalho da irmã Laide, e o trabalho está ali preservado, e houve também a necessidade de uma busca de elementos, de modo a tudo compor uma unidade estilística. Ali eu realizei uma pintura em molduras de uvas ao redor da pintura da irmã, mas dentro da linguagem já existente. Portanto, existe ali um espírito de colaboração e somatória, não de competição e divisão. Uma vez que a igreja é o espaço do símbolo, isto é, da sintonia das coisas, e não da briga entre as coisas, isto é, o diabolos, o dia, divisão, duplo e bolos, coisas, divisão de coisas. Então, se busca a união, de modo a espelhar a unidade do corpus mysticum, isto é, do corpo de Cristo formando um só membro, embora haja muitos membros. Um só corpo, embora haja muitos membros. Vamos agora ver cada passagem ali retratada, de modo a melhor compreendermos os sinais e símbolos ali presentes. Ao passar pelo átrio, onde nós contemplamos Pedro e Paulo, temos na nave a presença dos mistérios do Rosário. E temos vários quadros dos mistérios do Rosário representados. Temos o batismo de Cristo, temos também a Eucaristia, temos também o Bentecostes, que foram representados em pintura. Temos um grande painel em azulejos, que são as bodas de Canã, que estão na parte que liga a Capela do Santíssimo. Temos também a Assunção de Nossa Senhora. Temos também, nos pilares da igreja, que pontuam a parte onde está a cúpula, cenas da criação, como cenas de vegetal, cordeiros, a natureza mesmo presente ali na igreja. Temos também o Cristo em diálogo com a Samaritana, a Assunção, a Ascensão do Senhor. Temos ao centro do coro, onde é o peitorio, uma presença que faz referência ao Apocalipse, com Nossa Senhora ao centro. Temos na nave outros mistérios ali representados. Na Capela do Santíssimo foram desenhados dois anjos. Temos também o sonho de José. E onde está o acesso à secretaria e à sacristia, a imagem do bom pastor em azulejos. Depois, nas capelas laterais, foram realizadas imagens também de fundo para valorizar o espaço devocional, onde estão imagens de santos. As pilastras têm cerca de 10 metros de altura, portanto, eu estive desenhando a essa altura em Andames, onde tem o trabalho da minha amiga, colega já de grande tempo em Malaíde. Eu fiz apenas castos de uva, sem interferir no trabalho dela. Isso também coloca um senso de solidariedade os vários artistas e coloca que a igreja também pode ser um local de acolhida de vários destinos, vários artistas, como era no passado. Temos cenas, temos os quadros dos Andames. Inclusive, foi uma grande luta armar o Andame ali. A base era muito pequena para a montagem dos Andames, mas tudo foi possível. Foram muitos métodos de azulejo queimados e tudo isso agora está na nave da igreja, compondo um espaço que antes era vazio, era desprovido de formas. Desse modo, as imagens ali postas fazem o papel medieval que o Papa Gregório I propunha, a ideia da Bíblia pauperum, em latim, a palavra para os pobres. Com isso, se evangeliza por meio da imagem. E essas imagens podem ser utilizadas em eventos, para a catequese e também para a contemplação daqueles que olham para essas imagens, como se diz na oração do iconógrafo, contemplando essas imagens, como se contemplasse o original. Portanto, elas são imagens simbólicas de um fato mais original dos fatos descritos pelas escrituras. É com grande alegria, portanto, que foi feito este trabalho e eu agradeço a todos por assistirem, por acompanharem ao Padre Colóvis, na época, que tanto se empenhou para que este trabalho fosse realizado. Até logo. Louvado seja Deus.